Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você que está estudando para o concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mas está perdido ou perdida sobre o que estudar em Noções de Direito. Hoje eu vou te falar, vamos lá? Então pessoal, eu peguei aqui direto no edital, estou me baseando no edital de técnico de apoio legislativo com esses tópicos aqui de Noções de Direito, tópicos esses que vão se repetir na maioria dos cargos de consultor. Esses cargos, esses tópicos aqui, eles estão também no cargo de policial legislativo, só que o policial legislativo tem alguns outros tópicos, como o Direito Penal. Então eu trouxe esse aqui como base para mostrar para vocês principalmente o tópico 1 e o tópico 2. Eu, Thaís Silva, estou ficando muito preocupada. Vocês sabem que eu tenho contato com inúmeros concurseiros, muita gente me procura aqui no YouTube, nem sempre eu dou conta de responder, mas eu respondo todo mundo que me procura no Instagram e no meu WhatsApp. E eu venho recebendo muitas dúvidas sobre o que estudar. Eu gostaria de refletir com você sobre o tópico 1 e o 2. O tópico 1 diz Sociedade, Ordem Social e Ordem Jurídica. Sociedade e Estado. Estado, sua origem, a sua formação, os elementos do Estado e a finalidade do Estado. Estado e Direito e dentro de Estado e Governo, democracia e representação política. Isso tudo aqui no primeiro tópico. No segundo tópico, nós temos Estado e Constituição, o Estado Federal e o Federalismo Brasileiro. Muita gente está com dúvida do que estudar nesses dois tópicos aqui. E eu vejo cursinhos muito irresponsáveis com o seu sonho, tentando jogar goela abaixo uma coisa que você não tem que estudar. Eu digo que eu estou muito preocupada com o que está acontecendo com o descaso dos cursinhos, principalmente os cursinhos grandes, com você, com o curseiro. Quando a gente trabalha com o concurseiro, a gente está trabalhando com sonhos. E eu tenho o máximo de respeito ao sonho de cada um. Porque eu também sou concurseira e eu gosto de ser tratada com respeito. O que os cursinhos estão fazendo, principalmente aquele da corujinha e aquele que tem um G bem grande, é uma falta de respeito e de consideração. não apenas com o seu dinheiro, com o seu investimento financeiro, mas também com o seu investimento de tempo e principalmente com o seu sonho. Esses dois tópicos aqui estão sendo abordados de forma equivocada pelos cursinhos, que estão trazendo direito muito numa lógica objetiva, trazendo a letra da lei, com algumas doutrinas e jurisprudências, mas tudo muito voltado para a lógica do direito constitucional, com a visão lá na CF88. Eu estou vendo cursinhos colocando vídeos, vídeos e mais vídeos desses dois tópicos aqui, enchendo você de conteúdo de ordem social dentro da CF. E você, muitas vezes por falta de conhecimento, está acreditando que está certo, mas não está. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui, porque eu tenho compromisso com vocês. Eu não estou vindo aqui vender curso meu, eu nem tenho curso de conteúdo, eu trabalho com mentorias e consultorias. E da mesma forma que eu trato os meus mentorandos com o melhor do conhecimento e da informação, eu acho que o mais correto é vir aqui falar isso com vocês. Cuidado com os cursinhos, estão trazendo uma compreensão equivocada dos dois primeiros tópicos. Esses dois primeiros tópicos aqui, eles tratam muito mais de uma subjetividade, de uma parte muito mais, às vezes, filosófica, sociológica e voltado para outras áreas mais subjetivas do que do direito objetivo. Eu costumo até dizer com os meus mentorandos que para estudar essas duas primeiras partes, a gente tem que beber da filosofia, beber da sociologia, beber da ciência política e beber do direito. Aqui não tem a objetividade de estudar CF88, artigo 5º e está tudo certo. Não é por aí. Esses dois tópicos estão sendo contemplados na sua integralidade, aqui na referência bibliográfica que fala do livro do Dalmo, elementos de teoria geral do estado ou como também é conhecida, TGE. A TGE, que é a teoria geral do estado, é que vai versar sobre esses conteúdos do tópico 1 e do tópico 2. E se você observar, inclusive, no livro do Dalmo, você vai perceber que esses tópicos encontram-se lá no sumário. Então, você vai perceber estado e governo, estado e direito, o estado federal, com realmente até esses títulos. E esses tópicos, se você quer estudar da forma correta, tem que beber da bibliografia sugerida pela banca. A banca já está trazendo para você. Não é para inventar roda. Às vezes, a gente quer buscar o caminho mais fácil. Eu sei que, às vezes, a gente tem pouco tempo para estudar. Mas, num concurso desse, de alto nível, um concurso desse, que, às vezes, você tem até dificuldade de interpretar o edital, por acreditar que ele está muito subjetivo, a banca vem te mostrando o caminho. O caminho aqui é o livro do Dalmo para se fazer o estudo. Eu vi poucos professores de fato trazendo o que é necessário. Um professor também muito conhecido começou a gravar aulas e tem pouquíssimas aulas sobre isso. Tem um outro cursinho que tem algumas aulas, mas eu também não sei se elas estão completas. E eu ouvi falar por aí de um cursinho que está trabalhando realmente os tópicos de forma correta. Eu estou buscando informações, verificando e validando para trazer para vocês. Quem me acompanha aqui sabe, eu não trago conteúdo aqui se eu não validar e ver realmente que é aquilo que está certo e que está ok. Para trazer sempre conteúdo de qualidade para vocês. Então estou buscando esses cursinhos, mas eu gostaria de antemão de salientar que vocês precisam tomar cuidado com o material que vocês estão estudando. Porque o que a gente estuda para um concurso público vai refletir na nossa nota. Porque é o conhecimento que a gente vai adquirir para a gente dar conta de responder a questão. E acertar questões em prova quer dizer estar mais perto do nosso sonho. E aqui nós estamos falando de 15 questões e noções de direito para a grande maioria dos cargos. Então muito cuidado com os dois primeiros tópicos. Eles estão voltados para a TGE que é teoria geral do Estado. Assunto esse que eu sei que às vezes você nunca nem viu que vai ser o seu primeiro contato. Talvez você vá até estranhar tantas teorias, filósofos, coisas diferentes, diferentes tipos de Estado. Talvez isso seja novo para você. Mas é exatamente isso que você tem que estudar. E pensando em agregar a sua preparação foi que o consultor legislativo da Assembleia que é o Matheus Miranda, meu parceiro que vocês já conhecem, que fez diversas lives comigo aqui no canal, montou um material. Esse material do Matheus que ele montou é de noções de direito. Contemplando o tópico 1 a 5 com questões inéditas do perfil da FUMARC. Por que eu acho interessante indicar esse material para vocês? Não é só porque o Matheus é o meu parceiro e porque eu confio nele integralmente. Não é só porque o Matheus é consultor legislativo aprovado no concurso efetivo na Assembleia. Não é só porque o Matheus é professor de direito constitucional. Não. É porque o Matheus se deu ao trabalho de analisar com criticidade e de construir questões no perfil da banca para te atender levando em consideração que nesses dois tópicos você vai encontrar poucas questões nas plataformas por aí. E ele foi tão cuidadoso e minucioso ao produzir essas questões que o mais correto é indicar. Porque eu vi o material e está com extrema qualidade. Eu vou mostrar aqui para vocês os sites. São questões inéditas. São questões comentadas. Não tem só o gabarito. O Matheus está comentando questão por questões. Por questão de toda essa parte de noções de direito. Ele que elaborou. Então vai contemplar todos esses cinco tópicos. São 100 questões no modelo FUMARC. Então é múltipla escolha da forma com que a FUMARC vai cobrar para vocês. Depois eu vou ver se é possível trazer aqui um vídeo para mostrar por dentro. Mas eu estou indicando para vocês porque uma forma de vocês treinarem noções de direito é por meio desse material. Questões inéditas com respostas comentadas e estilo FUMARC para todos os cargos de nível médio e de nível superior exceto procurador e os consultores legislativos da área 1 até a área 7. Para policial depois ele vai trazer um material diferente para complementar os cargos os tópicos que não estão aqui. Mas do 1 ao 5 que é a mesma coisa de técnico policial também pode. Esse material está com um valor muito barato em conta. É um valor de R$ 55 que você pode fazer de 3 parcelas de R$ 19,44. Então eu sei que às vezes a gente fica atolado de tanta coisa mas é um valor que dá para se organizar é um material que vale muito a pena de um conteúdo que está sendo pouco explorado e às vezes explorado de forma equivocada pelo cursinho. E quando chega na hora da prova não adianta ficar bravo com A ou com B. Então você tem que se garantir por isso que eu estou fazendo a indicação desse material o link está aqui na descrição do vídeo está aqui embaixo você pode entrar lá no Instagram e conversar com o Matheus? Pode! Só que eu recomendo que você compre pelo meu link por quê? Porque quando eu faço uma parceria para divulgar aqui no canal eu preciso que o meu parceiro tenha a dimensão de quantas pessoas estão chegando pelo meu canal é assim que eu consigo desconto para vocês é assim que eu consigo bônus para vocês então se vocês verem o vídeo aqui correrem lá no Instagram do Matheus e comprarem no link dele não vai ter o rastreamento de que vocês viram pelo meu vídeo quando vocês compram pelo meu link ele consegue identificar quantas pessoas a Thais está atingindo e a partir daí eu consigo negociar alguns descontos para vocês ou então até mesmo bônus então comprem pelo meu link está aqui embaixo na descrição e eu gostaria de dizer que eu sei que muita gente está em dúvida de como estudar o tópico 3 poder legislativo do Estado organização e atribuições deputados mesa da Assembleia comissões e processo legislativo eu vou trazer um vídeo aqui na sexta-feira só para falar desse tópico 3 porque aqui entra uma parte muito importante que é regimento interno e se você bobear você vai perder muitas questões então fique atento aqui no canal fique atenta porque na sexta-feira eu vou trazer um vídeo só para falar do tópico 3 para vocês eu espero que você tenha gostado eu espero que esse vídeo te ajude se te ajudar eu vou pedir para você não guardar informação para você porque eu poderia guardar essa informação só para os meus mentorados e eu estou vindo aqui socializar com vocês porque eu entendo que a gente tem que socializar a informação e que se todo mundo pode fazer um bom estudo todo mundo tem que fazer um bom estudo então eu te convido a compartilhar esse vídeo também com aquele amigo seu ou naquele grupo do whatsapp que eu sei que você tem sobre o concurso da assembleia legislativa para que outros concurseiros saibam exatamente o que estudar no tópico 1 e no tópico 2 e fique atento porque eu vou trazer o vídeo desse tópico 3 aqui na sexta-feira se você gostou deixa seu like não é inscrito se inscreva no canal você quando se inscreve no canal me ajuda a crescer a alcançar outros concurseiros clica aqui embaixo no se inscrever e eu te vejo no próximo vídeo tópico 3 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 tópico 4 tópico 3